E aí, Grupo Matos, ele é de Santa Ana, a Papazio, ele é de 24 a 2, o Brasil é de 25, ele é do Clube de Jornal, Brasil do Sérgio. E agora, para vocês, Grupo Matos! E aí, Grupo Matos, ele é do Clube de Jornal, Brasil do Sérgio. E aí, Grupo Matos, ele é do Clube de Jornal, Brasil do Sérgio. E aí, Grupo Matos, ele é do Clube de Jornal. E aí, Grupo Matos, ele é do Clube de Jornal. E aí, Grupo Matos, ele é do Clube de Jornal. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado.